Bom dia, as apresentadoras, a nossa equipe da TV Arte de Amar, pronto, hoje nós vamos, todo esse espaço aqui vai ser o espaço de gravação, o home studio, estamos ampliando o que nós tínhamos pensado, para dar uma boa qualidade e fazer um bom trabalho, aguardem pessoal, TV Arte de Amar, uma TV colorida, de amor, paz e harmonia, esse aí é o Marcelo, é um dos membros da nossa equipe e já está também dando ajuda aqui, bom dia.